Eu tinha ódio de crente e de Jesus, eu chamava Satanás de mestre e chamava Jesus de bandido e bicha louca. Foi! Daí o pastor Bruxo e suas atrocidades. Eu nem me atrevo a repetir as palavras que ele falou. Bom, mais pra frente no vídeo, o pastor Bruxo vai dizer que foi o bruxo das celebridades, da Xuxa, do Roberto Marinho, do Zeca Pagodinho e outros artistas globais. Eu fui arrebatado no inferno 12 vezes em espírito. Com todo respeito, desculpa a expressão, eu tinha ódio de crente e de Jesus, eu chamava Satanás de mestre e chamava Jesus de bandido e bicha louca. Você está diante do ex-bruxo de Chico, ex-bruxo das grandes celebridades. Eu fui bruxo da Xuxa, do Roberto Marinho, da Suzana Vera, do Maurício Matado, do Raul Cortez, do Miguel Falabella, do Zeca Pagodinho. Eu fui bruxo da Rita Cadillac e do Chacrinha. Eu fui bruxo do Antônio Carlos Magalhães. Eu fui bruxo do doutor José Sarney, pistoleiro, bandido. Eu matei 10 geradões e um prefeito do doutor José Sarney do Maranhão. Eu vou dizer onde é que estão os cofres para eu enterrei. E se tiver alguma autoridade, nós pegamos um voo agora e vamos desenterrar. Fui bruxo do Lula, do Maluf, tudo é bandido. Coisa de bandido. Manda matar as pessoas que eu mando matar minhas filhas. Doutora, a sequência me deu 45 mil para eu matar a amante dela em um carro. A Rita Cadillac me deu 1 milhão para eu matar o amante dela.